MC Pedrinho aqui, essa é uma história real minha vida, tá ligado? Só quem conviveu comigo vai saber de verdade Quero agradecer todos meus fãs aí, aos patroa e ninguém segura assim Acordei, lembrei dos passados meus E de um grande sonho de um menino que aconteceu Mas era uma vez, um menino sonhador Orava toda noite pedindo para o Senhor Eu queria com a minha família o melhor de mim Ter fé e esperança pra um dia ser MC Dar a casa pra minha coroa é que eu tô querendo Ver meus irmãos felizes e não ver eles sofrer Lembrei de quando saia só pra olhar os carros Quando pegava latinha pra pegar um trocado Não quero mais trocar e sempre ia ler Meu sonho é ajudar quem nunca nada tem Ajudar os mais velhos, animais, crenças também E por isso estou aqui mostrando pro Brasil inteiro Que pra mim chegarei, tive que ser um guerreiro E por isso estou aqui, se é que cê me tenta Com Deus nós vai adiante, esse é o bonde dos quatro Olha o que aconteceu Obrigado a Deus, obrigado a família E a todos os fãs meus Obrigado a família e a todos os parceiros meus Obrigado a família, tem que ter fé em Deus Acordei e lembrei dos passados meus E de um grande sonho de um menino que aconteceu Mas era uma vez, um menino sonhador Orava toda noite pedindo pra um senhor Eu queria que a minha família, o melhor de mim Ter fé e esperança pra um dia ser MC Dar a tosse pra minha coroa É que eu tô querendo Ver meus irmãos felizes E não ver eles sofrer Lembrei de quando saia Só pra olhar os carros Quando pegava a latinha Pra pegar um trocado Não quero mais roubar E sempre ia ler Meu sonho é ajudar quem nunca nada tem Ajudar os mais velhos, animais, crenças também E por isso estou aqui Mostrando pro Brasil inteiro Que pra mim chegarei Tive que ser um guerreiro E por isso estou aqui Se é que cê me tá Com Deus nós vai adiante Esse é o bonde dos quatro, é Olha o que aconteceu Obrigado a Deus Obrigado a família E a todos os fãs meus Obrigado a família E a todos os parceiros meus Obrigado a família Tem que te vender São cinco metas Que eu tenho na mente Mas já conquistei Que é 64M Música tá em mim E o money vem a paz Mulher espera um pouco Fui buscar um M